Nós damos o seguimento, nós vamos convidar agora para receber o prêmio empresarial na categoria de Coordinador Político Destaque para Sérgio Vireira. Boa noite a todos e a todas. Eu quero externar minha alegria nesse momento, primeiramente agradecendo a Deus, porque Ele é a força maior de todas as coisas, e agradecer ao meu diviníssimo prefeito, que nos convidou para fazer parte da sua administração, nos convidando para vir a Iguaí, quero agradecer a toda a comunidade iguaiense por nos dar o apoio, sempre estando de braços abertos, e eu creio que a nossa vinda a esse município foi para somar e para contribuir para o desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. Falo da nossa porque eu já me sinto cidadão iguaense. Meu muito obrigado. Sérgio, pesquisas e publicidade, a vista do LACA, a comissão do Mercados, trazendo para Iguaí o prêmio empresarial e o segmento de poderária, o prêmio empresarial é para Pax Global. Aplausos. 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 Boa noite, gente. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter nos dado força para estar aqui, principalmente. Em segundo lugar, gostaria de agradecer ao meu pai, que estou simplesmente dando continuidade ao serviço que eu era dele há muitos anos. Em terceiro lugar, agradeço a minha esposa, que tem me apoiado e me ajudado a todo momento. Agradeço também a toda a população, que tem confiado no nosso trabalho. Mas tudo isso, gente, está acontecendo, graças a Deus, pelo desenvolvimento da nossa cidade, pela força que o nosso ministro prefeito tem dado a todo o comércio da nossa cidade. Então, tudo isso, eu agradeço a Deus e a todos vocês. Muito obrigado. O servimento de loja de materiais de construção, o perifesarial prepara a meta de 1 bilhões. Obrigado. 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 Boa noite a todos, gosto de agradecer o pessoal do país que me apoiava, que me desce no ato de confiança e quero dizer também que estamos trabalhando para cada vez melhorar e acerder o pessoal do país e muito obrigado pelo voto de confiança que vocês me deram. Boa noite a todos. Conselho de manutenção informática, o depresarial é para a inflação virtual. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por me ajudar bastante nesse cotidiano de trabalho. Gostaria de agradecer também aos meus pais, Roberto Damiano e João Diógenes, que me confiou em mim, com meus trabalhos, meus serviços. Pois trabalha com os testes a Deus com honestidade e respeito a todos e dou muito obrigado. Aplausos 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 e nossa empresa. O meu muito obrigada a todos vocês. Bom, algumas pessoas em São Paulo se apresentaram aqui o desenvolvimento do nosso museu e o crescimento dessa cidade que se faz jus ao trabalho brilhante que o prefeito Alba João realizando, ou seja, esse crescimento e o comércio, o desenvolvimento da cidade é fruto do trabalho profundo que o prefeito realiza juntamente com toda a sua equipe de governo e isso é um retrato da realidade. E, em consequência disso, a SETE tem a honra de pregar o prêmio de político destaque a esse jovem prefeito, a esse jovem ex-prefeito que tem dado novos e bons mundos à nossa terra. A SETE tem a honra de pregação e a honra de pregação e a honra de pregação. Vodos a todos, vodos a todas. Gostaria de cumprimentar o da Serenidade do Vereador, o Vice-Presidente da Câmara, o segundo-secretário Luiz Cunha. Secretários aqui presentes, quero cumprimentar os pais que estão aqui, meu pai, Ronaldo, minha mãe, Alba, meu irmão, Roberto, meu irmão, meu irmão, Roberto. Cumprimentar todos os diretores, escolas, que estão aqui, enfim, todos vocês. Quero agradecer a população de Guari, por tudo. Em 2000, eu fui eleito vereador, entrei em última hora, fui o sítio mais vereador, mais contato da cidade, com a diferença de vice-versa. Fui eleito, em seguida, Presidente da Câmara, na época, eram três vereadores, com unanimidade. Dois anos depois, fui reconduzido ao cargo do Presidente da Câmara, com 12 votos, teve uma abstenção. Na segunda, era a estudatura, que foi o vereador mais votado da história do município, é insomunante, o vereador mais votado da história do Haiti, que viveu, a próxima época. Depois, fui eleito Presidente da Câmara de novo. Dois anos depois, fui eleito Presidente da Câmara de novo. Depois de oito anos, como Presidente, com o vereador mais votado da história do Guaí, fui eleito Prefeito de Guaí. Então, gente, eu dedico este prêmio, demais prêmios que já recebi, inclusive, um prêmio que me inscrito no estado do Rio de Janeiro, onde o meu assessor, que da cidade, foi comigo ao Rio, é o prêmio que entre os 50 melhores prefeitos do Brasil. Então, eu dedico tudo isso à população de Guaí. Foi o prêmio que me inscrito no estado, para ver essa cidade vencer, para ver investidores nessa cidade que entenda o que já é emprego. Logo em 2009, quando eu me disse prefeito, que fui a Salvador, coloquei a nossa cidade no calendário estadual das exposições da Bahia, já divulgando a nossa cidade como se fosse um país inteiro, porque quem gosta de exposição, naturalmente, pega o calendário e abre na página 35, está o nome de Guaí. Também, em Guaí, que eu quero ter um trabalho com a faculdade de Montenegro, em Guaí, que está no calendário turístico nacional, que, inclusive, nós esses, vai ter um bom território da conquista para tratar o assunto turístico do nosso município. Gastamos aproximadamente R$ 40 mil, com o inventário turístico, mas já é uma realidade inovadora, avançar nesse sentido. E, naturalmente, com as festas realizadas na nossa cidade, o nosso objetivo maior das festas é justamente de mudar a nossa cidade. Já veio aí, vai ser um vez, o perfil dos olhos, de não ter chorado, que a gente entende que uma festa grande, vem gente de todo o estado, até de outros estados, conforme a filial da Ciamorim, que é a mega-tambulhante, que é do gênero todo da Ciamorim. Naturalmente, veio aí na exposição e viu o crescimento da cidade, o crescimento da cidade, o índice de mochas concebido muito grande, e hoje está ali uma mega-tambulhante função, gerando emprego. Eu sempre falo, em falas antigos lugares, que as farmácias novas, se chegaram aqui para aí, ainda hoje, passava ali na rua Novaes, eu tive essa papadinha, de mais conversas, cada dia, não conversa em grande cidade. Então, gente, o padrão do prefeito é trazer desenvolvimento na cidade. Essa é a nossa mentalidade, é trazer recursos para gerar emprego. Nós buscamos diversos programas do governo federal, também do governo do estado, justamente para gerar emprego. O que acontece com a geração de emprego? Vocês, empresários, que estão aqui recebendo prêmio, pesquisa realizada, é que ganham por isso também, porque eles recebem os seus pagamentos que, naturalmente, vão gastar no comércio da cidade. Porque isso é comércio que está crescendo. É a faixa, pelo menos, é a gente. Eu estou aqui como... Conforme dito por Né Gil, no Bahia Sul, jornal, está a foto do modelo da Caixa Econômica, que, naturalmente, está se inaugurada agora no mês de junho, na Caixa Econômica. Então, simboliza crescimento. quando eu conversava com o superintendente da Caixa Econômica Regional, ali, quando a senhora estava nos almoçando, eu disse, eu gostei muito de vossa excelência, mas eu gostei que a Caixa está vindo para Ibaí. Foi feito um estudo na região e Ibaí foi contemplado com a agência da Caixa Econômica. do estado da Bahia, que é um estudo que é um estudo que vem para Ibaí, que é um cartão postal do Fala Jun, é a agência do INSS, que é o nome do Guilherme, que é um estudo que a cidade está se envolvendo. e eu estou aqui no momento com o diário oficial do estado da Bahia, na página 5, de licitações, dizendo o seguinte, superintendência de construções administrativas da Bahia do Sul, da Bahia do Sul, a Bíblia de licitação número 047-2011, concorrência publicada número 022-2012, Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Sul, tipo menor preço, abertura 13.06-2012, às 10 horas, objeto, construção de abatendor fricurismo para 30 abertes animais, e 30 abertes animais, e regressos municípios distribuídos em três lojas. Primeiro loja, Medeiros, e itaien, e digo, ae. Aí mesmo segundo loja, com outras cidades, também o que recebo loja, é uma realidade. Então, isso, é que importância de uma cidade. Aqui, os agricultores, que muitas vezes tem dificuldade para viver o gás, me levar para o país, sempre mexicando, e, mano, o filho dele de parte inteira é Guaidão, a EPD, a região, Ipigui, Saucarã, e o Mauro, e o Brasil. Mas, eu vou deixar uma reserva para a próxima oportunidade. Muito obrigado, gente. Aplausos Ouvimos contando a simpatia desse prefeito, o nosso prefeito, o Paulo Doutinho, que aceita ele o plêmio de destaque político. Fiz que passado há muito tempo, há muito tempo, o prefeito vem recebendo esse problema, o plêmio de destaque político. conselhimento de imposto de gasolina, o plêmio de salarial é para o custo ao patrão. Aplausos 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 que é um negócio que também é muito usado no segmento do curso laboratório. E desejo nossos clientes, nossos clientes amigos, né? Que isso aqui é um nada mais é, nada mais é, porque não é explicatório deles, né? Pela confiança na qualidade do nosso produto e do nosso serviço. E é isso aí. E aí